Beleza, rapaz? Bom, Jatapê, meu parceiro. Que jogão bom esse aí, né? Saíram perdendo aí, mas, felizmente, aí, conseguiram revertir esse placar aí, 3x2, e teve muita chance de fazer mais gol aí, né? Muitos diziam que esse aí seria o grupo da morte. O que você pode dizer desse jogo aí e desse grupo da morte aí, né? Jogo bom, né? Eletrizante. Se é matar do placar, tem que desgastar mais ainda o time dos caras. Não precisa nem falar nada, você pega cada um ali, qualidade sobra. E, realmente, esse grupo é o grupo da morte, se perder ponto, fica pra trás. Cada jogo tem que ser uma final, senão não se classifica. Aí depois tem que vir torcer, conta e assistir. Não tem o que fazer. Mas esses 3 pontos foi bom. Vamos embolar aí de novo aí. Só depende de nós, né? Tem turno e retorno, então, nada perdido ainda não. Ah, tem retorno ainda? Tem retorno, não, é turno e retorno, né? Tem nada perdido, não. Só me explicar que eu não entendi. Pra mim, a chave era só os... Eram os 4 de Jals, tu vai ter outro jogo de volta? É, tipo, turno e retorno. Pegou eles agora e pega eles, tem... Ah, não, não. O campeonato é longo, bem dizendo, então. Mas, como dizia, o grupo da morte. Não pode perder ponto fácil. Ah, certo. Não pode perder, mas eu achei que era só os 4... Que nem hoje, se vocês ganharam hoje. Se vocês ganhassem o quinto, eu achei que vocês já estavam classificados. Então, tem retorno, hein? Se fosse assim, tava bom. Tem mais jogo ainda. Valeu, obrigado, Jatapê. Tamo junto. Valeu. Beleza, rapaz? Tchau, Jatapê, meu parceiro. Que jogão bom esse aí, né? Saíram perdendo aí, mas... Felizmente aí, conseguiram revertir isso pra cara aí. 3x2. E teve muita chance de fazer mais gol aí, né? Eu não consigo chegar lá. Muitos diziam que esse aí seria o grupo da morte. O que você pode dizer desse jogo aí? E desse grupo da morte aí, né? É um jogo bom, né? Eletrizante. Se é matar do placar, tem que desgastar mais ainda. O time dos caras, não precisa nem falar nada. Você pega cada um ali, qualidade sobra. E realmente, esse grupo é o grupo da morte. Se perder ponto, fica pra trás. É, cada jogo tem que ser uma final. Se não, não se classifica. Aí depois tem que vir torcer, conta e assistir. Não tem o que fazer. Mas esses três pontos foi bom. Vamos embolar aí de novo aí. Só depende de nós, né? Tem turno e retorno, então... Nada perdido ainda, não. Ah, tem... Tem retorno ainda? Eu achei que não era só isso. Tem retorno, não. É... Turno e retorno, né? Tem nada perdido, não. Só me explicar que eu não entendi. Pra mim, a chave era só os... Eram os quatro de Joustra. Tu vai ter outro jogo de volta? É. Tipo, turno e retorno. Ele pegou o Zagor e peguei... Ah, é maluco. O campeonato é longo, bem dizer, né? Então, mas como dizia, o grupo da morte. A gente não pode perder quanto faço. Ah, certo. Não pode perder, mas eu achei que era só os quatro... Que nem hoje, vocês ganharam hoje. Se vocês ganhassem o quinto, eu achei que vocês já estavam classificados. Então, não tem retorno, hein? Se fosse assim, tava bom. Então, é jogo pra cá, hein? Valeu, obrigado, Dapê. Tamo junto. Valeu.